Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Maicon, gente, porque o homem está dois dias sem postar vídeo no YouTube, né? Tudo bem que ele tem os dias certos de postar, mas, gente, ontem também ficou o dia inteiro sumido devido à internet ruim, gente. Isso segundo o Maicon, gente. Falou que tentou subir o vídeo várias vezes, ficou em 99%, mas não engatava a coisa ali. E eu fico pensando, gente, a criatura não ganha mal do Tutube, o marido Rodrigo, gente, o certo já é caçar um trabalhinho também, porque, pelo visto, não está trabalhando, e colocar uma internet que pressa, gente, já que o ganha-pão dos dois é o Tutube, né? E aí, gente, ficou o dia inteiro ontem, inclusive sumido do Instagram, gente, pois é, ficou sumido. E aí, gente, no Insta de hoje, ele falou que tem uma novidade, mas que não vai falar nos stories, porque vai deixar para mostrar no próximo vlog. O que será, gente? Eu estou curiosa. Será que pode ser alguma coisa relacionada à Parada da Panela com a Dani Lima? Porque, gente, os dois estão numa provocação terrível para Marcinha. Ah, estão sim, gente. Nos últimos stories aí, né, o Maicon mostrou o que, gente? Mais um recebido da Parada da Panela. E teve também a vez em que ele presenteou, né, a Dani Lima com o jogo de panela rosa da Parada da Panela. E a Dani fez questão de mostrar nos stories dela que ela estava amando, já tinha usado outras panelas, né? E eu terminar de usar o conjunto inteiro porque ia fazer arroz, feijão, carne, tudo, né? Então, não sei, gente, não sei, porque ele está com um mistério desde ontem. Inclusive, falou, gente, que estava sumido por causa da internet e porque estava muito ocupado durante todo o dia. Gente, eu estou curiosa. E vocês? Mas a pergunta que não quer calar, gente, será que o Rodrigo vai ajudar nas despesas dentro de casa? Ou vai ficar só, gente, de chaveirinho do Maicon? O que vocês acham? Põe aqui embaixo a sua opinião, deixe o like e compartilha. Tchau! Tchau!